Olá, meu nome é Caio Torralvo, eu sou professor aqui na Academia Rafael Toro e hoje vamos te falar tudo o que você precisa saber sobre o CNPI. E você, sabe o que é o CNPI? O CNPI é o Certificado Nacional do Profissional de Investimento. É um certificado que é emitido pela APMEC, que é a Associação dos Profissionais de Investimentos do Mercado de Capitais, que é uma instituição que tem mais de 50 anos e que promove cursos e busca disseminar a cultura do analista de valores imobiliários. Mas quem é esse analista de valores imobiliários? Ele é o profissional que precisa do CNPI para poder se registrar na CVM e aí sim pedir a sua licença. O analista de valores imobiliários é um profissional que vai analisar os balanços das empresas que têm capital aberto na Bolsa e vai poder dar uma recomendação de compra ou venda dependendo da análise que ele fizer. Só que é só uma análise de balanço? Não, o CNPI fala muito mais do que isso. Porque primeiro, se a gente pegar a estrutura do CNPI, ele tem ali o conteúdo brasileiro. O conteúdo brasileiro é o conteúdo mais básico que a gente tem. Ele é pré-requisito para você fazer o conteúdo global e o conteúdo técnico. No conteúdo global, esse sim a gente vai aprofundar para você saber mais sobre balanço e poder fazer a sua recomendação de compra e de venda. E o técnico, Kai, onde é que entra? O técnico já é um analista que não vai olhar os balanços e sim um padrão de comportamento do preço das ações e a partir de uma série de técnicas dizer se está na hora de comprar ou de vender de acordo com esses parâmetros. Então, o analista, quando ele passa no exame do CNPI, ele pode se registrar como uma das três categorias que a gente vai ver. Primeiro, ele pode ser um analista fundamentalista, aquele que vai olhar os fundamentos da empresa e dizer se é o momento de comprar ou vender. O analista fundamentalista é aquele que foi aprovado no exame do conteúdo brasileiro e no conteúdo global. E ele é capaz de fazer uma análise a partir dos fundamentos da empresa e dizer se é o momento de comprar ou de vender a ação daquela empresa. Ele pode também se enquadrar na categoria de um analista técnico que passou no conteúdo brasileiro, que é o pré-requisito para todo mundo e depois foi aprovado no exame técnico, no exame gráfico. Ele vira, então, um analista gráfico, um analista técnico. Diferentemente do fundamentalista, que vai dizer que se tem que comprar ou vender com base nos fundamentos da empresa, o analista técnico não vai se preocupar com isso. Ele vai olhar tão somente o comportamento do preço das ações daquela empresa e a partir de uma série de análises técnicas, olhando um padrão de comportamento passado, ele vai dizer se é a hora de comprar ou vender essa empresa. E aí a gente chega no analista pleno, que é aquele que foi aprovado no conteúdo brasileiro, foi aprovado no conteúdo global e foi também aprovado no conteúdo técnico. Ou seja, ele é um analista que combina tanto as habilidades para fazer uma análise fundamentalista como aquelas para fazer uma análise técnica ou gráfica. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, não deixe de se inscrever no nosso canal e também coloque seu comentário se tiver qualquer dúvida, vai ser um prazer poder responder sua dúvida. Então é isso, pessoal. Tchau, um abraço e até a próxima.